Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. E eu tenho um livro hoje pra falar com vocês, muito legal, que nessas minhas organizações de biblioteca, reforma, que eu passei agora no mês de agosto, eu encontrei esse achado da Editora Abril, O Espantalho e o Curupira, né? O Curupira e o Espantalho, do Joel Rufino dos Santos. É da coleção Amarelinha. Vocês vão ver que gracinha. Aqui atrás está escrito o nome de todos os livros numa estrutura de amarelinha. Temos muitos livros da Ruth Rocha, Maurício de Souza, temos então Joel Rufino dos Santos. São esses três muito interessantes, tá? Então, O Curupira e o Espantalho traz uma história do Curupira, que ele traz as características do menino da história original, cabelo de fogo, pés virados pra trás, nessas suas andanças na floresta em cima de um javali, que ele ia pra fazenda roubar milho. Ele adorava comer o milho da fazenda, e o dono dessa fazenda já estava ficando muito bravo, muito bravo com ele. E ele pede, então, um conselho ao seu vizinho, pra que... o que eles vão fazer pra resolver esse problema? Ele aconselha, então, um espantalho. Um espantalho que, aparentemente, ao nosso ver, ele não tem vida, aqui tem, só que ele não tem pés e pernas, e pra pegar um Curupira é complicado. Então, pra que a solução aí pro dono da fazenda chegue mais rápido, eles têm a ajuda de um espantalho, pra espantar o Curupira, e aí a história se segue numa confusão só no meio do milharal. É um livro super gracioso, o Joel Rufino dos Santos, ele tem muitas obras pra esse período de folclore que nós temos no mês de agosto, tá? Então, vale a pena você ler os outros livros dele, que são super interessantes. Eu li esse livro para alunos de educação infantil, então, eu li para maternal, até o Infantil 2, e foi muito legal. Lógico, você absorve a história, você faz toda uma caracterização na hora de contar, você traz essa essência da história, e eles todos muito compenetrados, chamou muito a atenção. Talvez vocês não encontrem esse livro mais pra vender, porque é uma coleção que não existe mais, ela é muito antiga. Tem até indicação de cruzeiros, ela custava 20 cruzeiros. Mas tá aí a dica. Eu vou guardar com muito carinho esse livro, tava no setor do folclore, e os meus pequenos já conheceram, então, pela primeira vez, um texto do Joel Rufino dos Santos, que faleceu, acho que em 2014, 2015, e deixou um legado literário importantíssimo, e uma história de escrita, que vale a pena vocês procurarem os livros dele, tá bom? Então, minha dica pra hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!